Sejam bem-vindos ao canal CryptoBeat, aqui é NarutoHaru trazendo outro vídeo para vocês. Muito obrigado a você que é inscrito no canal, muito obrigado a você que está visitando o canal pela primeira vez e muito obrigado a você que curte e comenta nos vídeos. Vamos falar sobre a atualização que aconteceu no Poly, nós estamos na versão agora 1.2 do Alpha. O que aconteceu? Começou a ter a manutenção dos itens, então agora já tem a manutenção do ganheiro que eu paguei já. Como que funciona essa atualização? A atualização vai funcionar para quem já tem mais de 30 dias no jogo, já lucrou. Então, se você está começando agora, para você não cair a manutenção, você não paga esse reparo. Só paga o reparo quem tiver já mais de 30 dias com um projeto aí, que pegou desde o começo, hoje já tem 30 dias que já começou, entrou em janeiro, agora vai começar a se estar pagando. Como vai funcionar? Essa manutenção a gente vai pagar a cada 30 dias, vai estar pagando por isso e a gente vai estar pagando o conserto. Por enquanto, essa atualização já liberei aqui, eu esperei esse aqui para poder mostrar para vocês e também tem esse aqui. Esse aqui não tem sinal da manutenção, mas em breve também vai ter, a gente vai ter que estar pagando também, tá? Então vamos lá. Como que vai funcionar? Só ver aqui. Então vamos lá. Quem tiver mais de 30 dias, 30 dias ou mais no jogo, já começa a pagar por essa manutenção. Como que vai funcionar? A cada 30 dias, vai aparecer aqui, tá vendo? A manutenção para a gente. Você clica aqui em cima, aqui em cima do chiqueiro, perdão. Tá vendo aqui? Dá um total de 6 mil libras. Chiqueiro e ganheiro é o mesmo valor, tá? 6 mil libras. Você vai pagar com esses tokens dentro do jogo, tá? Então você não paga a taxa de gás nem nada. Você clica aqui, clicou aqui, tá vendo? Pagou a taxa de manutenção. E o seu chiqueiro já voltou a funcionar normalmente. Lembrando que essas 6 mil que você paga aqui, 6 mil que você paga aqui, é a cada 7 dias. Ou, perdão. A cada 30 dias, tá? Então a cada 30 dias, você vai estar pagando essas 6 mil libras aqui no ganheiro e 6 mil libras no chiqueiro, tá bom? Aqui não tem a taxa de manutenção, porque aqui a gente paga já todo... Acho que aqui vai ter também manutenção, né? Acho que o primeiro momento, por enquanto, que tem manutenção vai ser esse aqui e esse aqui e esse aqui também. Isso aqui era para me acusar. Isso aqui, mas não acusou. Show! Então como que vai funcionar? A cada 30 dias, a gente vai pagar 6 mil libras, tá? Do chiqueiro e 6 mil libras do ganheiro. Então, o que é recomendável? Você sempre deixar um pouco... Já venho falando isso já faz tempo, tá? Você sempre deixar um pouco de libras, tá? E você também... É bom você começar a se preparar também para isso e você deixar também um pouco de polis guardado. Por quê? Vai chegar um momento que você vai precisar de polis para comprar algumas coisas dentro do jogo, para aumentar o seu farm. Vai ter coisas que você vai ter que usar os tokens, não dentro do jogo, mas os tokens na carteira do bit libras, para poder comprar alguma coisa dentro do jogo. E assim vai melhorando o seu farm. Essa semana, vamos ter uma outra atualização que vai entrar mais alguns itens, tá? E a gente vai ter... Vai poder estar aumentando mais o nosso farm. Então, por enquanto, aqui tem a atualização do pod, seria isso. E a outra atualização aí está para chegar aqui... Acredito que sexta-feira aí nós vamos ter novidades entre sexta para sábado. E vai aumentar mais os nossos produtos, tá bom? Então, por enquanto, é isso que eu tenho para passar para vocês. Eu estou no aguardo. Vou só acertar aqui, esperar a posição para acertar a minha conta. E eu depois já vou fazer a transferência dos... dos dois mil tokens do Polly para os dois ganhadores do sorteio do nosso canal. E por enquanto, o que eu tenho de novidades no pod, seria isso. Porque isso aqui eu não tenho como mostrar aqui. Eu não estou movimentando, então não tenho como fazer. Vou mostrar para vocês. Mas por enquanto, é isso que eu tenho para mostrar. De novidades, essa taxa de manutenção, isso aqui também é avatar. Eu vou sair do jogo e entrar novamente para ver se vai aparecer aqui. Para a gente poder ver o valor que vai ser. Porque eles tinham falado que isso aqui, as terras, esse é um valor menor do que o chiqueiro e o galinheiro, né? Como vocês podem ver, a atualização é 1.2, tá? Nós estamos na versão alfa ainda. Mas lembrando que em breve já vamos sair da versão alfa. Vamos para a versão já... Se eu não me engano, acho que tem mais um mêsinho ainda para ficar no alfa. Para depois a gente sair finalmente, tá? Por enquanto, aqui não tem a manutenção. Tá vendo? Só o que tem a manutenção foi desse aqui. Vou mostrar aqui para vocês. 76.000, mas não dá. Mais 12.000, que eu gastei. 88. O que eu tenho aqui? Estou acumulando só porque estou com problema na conta que eu já comentei já anteriormente. E eu estou aguardando a solução. Então, aqui, ó. O que eu gastei? Foi aqui, ó. 6.000 no galinheiro e 6.000 no chiqueiro. Lembrando que isso aqui ainda está faltando a manutenção também. Mas todos os itens aqui, a gente vai pagar a manutenção a cada 30 dias. Quais são as vantagens dessa manutenção? Para a gente, a gente pode falar, pô, é ruim isso aí. Pô, está prejudicando. Mas, pensa bem. Vocês querem um jogo que vocês vão ficar aí a longo prazo ou vocês querem alguma coisa a curto prazo? Porque todos os jogos que são a curto prazo que estão atualmente no mercado ou que já chegaram a ficar no mercado em auge, chegou no momento que começaram a quebrar ou for mal planejado ou for mal desenvolvido, né? Mal desenvolvido que eu falo assim, a questão do planejamento. Como que os jogos NFT é um mercado que está recente, o único jogo que o pessoal está usando mais como base que está um dos mais antigos que é o Axie Infinity. Então, vamos ter um pouco de paciência sobre o jogo. O jogo vai crescer muito, o Polly. Os devs que estão na frente do projeto são pessoas que estão assim, são pessoas que estão acompanhando os jogos lá fora, são pessoas que estão pegando conhecimento e fazendo o possível pra melhorar o Polly. Pra vocês terem uma noção, tanto lá fora, como vamos dar exemplo aqui no Brasil, né? Vamos esquecer um pouco lá fora. os jogos, todos os jogos que estão chegando, os NFT, os jogos de metaverso, aqueles jogos que estão mais antigos no mercado são aqueles que estão sendo pegados pra base, pra poder estudar, pra saber o que eles podem fazer pra melhorar o jogo, pra o jogo ter uma vida longa e não uma vida curta. então assim, tenha um pouco de paciência, tá? Nem todo mundo é uma coisa que o pessoal fala e é verdade, né? Os jogos NFT começou agora, nem todo mundo sabe as informações corretas, entendeu? O estudo correto, ah, vou fazer isso aqui que esse jogo vai bombar. Então tem que ser feito planejamento, mais planejamento, refazer algumas coisas, pra quê? Pra que o jogo tenha um projeto de vida longo e não curto. Então, uma coisa que eu não tenho que reclamar do Polly é isso. Outros projetos que eu tô acompanhando também, o que que eu tô percebendo? Depois que o Polly começou a vir com essas ideias, tem outros projetos aderindo a esse tipo de ideia, porque tá vendo que outro jogo tá fazendo e tá dando certo, e tô começando a fazer também pra poder dar certo. Então, o Polly tá sendo usado aí como base, né, pra alguns projetos aqui do Brasil. Então, assim, aqueles projetos que o pessoal tá vendo, assim, pô, começou já o projeto, o pessoal já tá estudando pra melhorar e o Polly tá sendo um dos exemplos que o pessoal tá usando de jogo, tá, pra jogo sustentável pra poder eles ter como base e melhorar os jogos deles também, tá? Então, era isso que eu queria passar pra vocês. Espero que ficou bem claro isso. Não deixei dúvidas pra vocês. Se alguém ficou com alguma dúvida, o que eu falei ficou alguma coisa confusa, você não entendeu direito que eu tô ou que eu acabei de falar agora, deixa nos comentários. Eu vou ler o seu comentário e vou estar respondendo, tá? Importante a gente não ter dúvidas em frente ao projeto. E... pra quem te acompanha os devs, ou já participou de alguma ama do Polly, sabe que o Eugênio, né, puxando embalagem de ninguém. Mas, falando a verdade, o Eugênio tá de parabéns. Teve muita gente que não acreditou no projeto. Muita gente taxou o projeto o Polly como scan. Teve muita gente que falava não, esse jogo não vai prestar não. E hoje o Polly tá aí, Tá sendo... Tá servido como base pra alguns projetos aqui brasileiros, tá? Que... Que o Polly tá fazendo dentro do projeto tá dando certo. E o pessoal tá copiando a ideia pra jogar nos seus jogos também, tá? Então, o Eugênio tá de parabéns, que o Eugênio tem uma visão muito à frente do projeto do Polly. E... Pra quem já acompanhou ou conhece o Polly das antigas, né, o Polly, né, a colheita feliz, quem jogou na época do Orkut foi um dos jogos que mais bombou jogo de fazenda. Agora, você analisa. Se naquela época não tinha NFT, não tinha era um jogo pra você apenas se divertir. Naquela época o jogo bombou e estourou, se você for pesquisar na internet, você vai ver lá o pessoal querendo jogar ainda a colheita feliz, né, você vai achar vídeo antigo como o pessoal jogar, puxar a colheita feliz pra jogar no PC, porque é um jogo divertido. se o pessoal conseguiu fazer o colheita feliz estourar desse jeito, imagina com o Polly. E também a equipe do Polly tá de parabéns que eles estão investindo muito pesado no marketing. E uma coisa que eu já falei, o que determina se o projeto vai alavancar ou não é a força do seu marketing. E o Polly tá de parabéns no marketing, pelo menos eu não tenho que retomar marketing o atendimento dele com o pessoal. Ah, mas o atendimento dele não resolveu o problema. Não tem resolveu? Não tem problema. Tá com dúvida? Não conseguiu falar com eles lá? Comenta aqui que eu puder ajudar vocês, eu vou estar ajudando. Tá? Se eu souber o procedimento também passo o procedimento, caminhão passo a passo e não precisa ficar nervoso. Ah, porque o pessoal não quis me atender. Não tem problema. Só tenha paciência, não precisa ficar estressado e descontar nos devs, tá bom? Então, é isso que eu tenho pra passar pra vocês. Tá de parabéns equipe da Polly. Agradeço muito o projeto, eu confiei no projeto e agora eu não tenho o que reclamar. Só tenho mais que agradecer. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Muito obrigado e até a próxima.